Em reunião plenária da Câmara do Recife, Renato Antunes falou sobre o papel dos vereadores da bancada de oposição ao governo. Somos oposição, mas sempre mantemos nesta casa a camaradagem, a lealdade, respeitando os pares e o pluralismo político, vereador Eva Moraes. A gente precisa respeitar a pluralidade e o trabalho do colega, que estejamos em campos semelhantes ou em campos opostos. E eu entendo que para a gente manter um bom relacionamento, um relacionamento altivo, o respeito da oposição deve ser dado. Nós nunca tivemos uma oposição, vereador Samuel Salazar, tão qualificada como temos nessa legislatura. Uma oposição que está disposta a debater o Recife. Nós temos, vereador Doduel Varela, metas semelhantes, ninguém quer o mal do Recife. Quando trazemos uma crítica aqui, nós queremos solução. Talvez os nossos objetivos, vereador Salazar, você como vice, como líder do governo, que temos um relacionamento fantástico, a gente diverge muito, mas temos certeza que nós queremos o bom e o melhor para o Recife. Talvez tenhamos caminhos opostos ou diferentes, mas queremos o melhor do Recife. A oposição não está aqui, vereador Mirinho, tenho certeza, para caçar lights ou para fazer política de internet. Estamos aqui para dizer o que está errado na nossa visão. Queiram ouvir ou não queiram ouvir, mas respeitam o trabalho da gente. É importantíssimo o papel da oposição nessa casa. As discussões dessa casa só engrandecem a nossa cidade. Então, é importante que tenha oposição e situação. Nós da oposição estamos fazendo a oposição com muita clareza. Mas não tenha dúvida que todos os 39 vereadores desta casa buscam, sem sombra de dúvida alguma, o melhor para o Recife. Talvez não pelo mesmo caminho, mas com certeza, nisso eu tenho que concordar com a vossa excelência. Todos nós estamos aqui imbuídos na busca pelo melhor para o Recife. Essa aqui é a casa do debate, é a casa do parlamento. É aqui onde a gente faz essas discussões para que a gente possa buscar sempre o melhor para o Recife.